Fala galera, aqui é o Panetone e de volta com o Dragon Ball Z Dokkan Battle E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o futuro do Dokkan Agora que a gente sabe que logo mais a gente vai receber esse update aqui galera, a versão Z No vídeo de hoje a gente vai então falar sobre isso aqui, vamos comentar um pouco sobre o que já foi anunciado sobre isso Vamos especular também algumas coisas que devem vir por aí, eu vou pedir também pra vocês me ajudarem aqui nos comentários Com a opinião de vocês, e aí claro, a gente vai falar sobre o que tudo isso significa pro futuro do Dokkan O que a gente pode esperar logo mais, tá bom? Então antes da gente já pular pra esse tweet aqui, pra gente pular pras próximas coisas Já deixa o seu like aqui, esse aqui é um vídeo diferente galera, é um vídeo que a gente vai muito mais comentar as coisas Em vez de olhar pro jogo diretamente, então o seu like é muito importante, que é uma forma muito legal de você falar pra mim Que você também gosta de conteúdo assim aqui no canal E eu peço também desculpas a todos, eu só consegui lançar esse vídeo durante a noite Geralmente eu tento soltar eles de manhã, mas nem sempre eu consigo, tá? Mas pelo menos tem vídeo todo dia, então já deixa o seu like aí Ok, vamos lá galera Então olha só, esse aqui é um tweet da versão japonesa, do Twitter da versão japonesa do Dokkan Eles postaram isso aqui, o que? Foi hoje? É, eles postaram isso aqui hoje, tá? Isso aqui é uma tradução pro inglês, pelo translate aqui do próprio Google Falando o seguinte galera, a gente vai ter uma live stream Às 20 horas do horário deles aqui No dia 15 de novembro, próxima segunda-feira Nessa live stream, eles vão falar sobre quando que o principal update do Dokkan vai chegar O famoso update versão Z Quando que ele vai chegar, como é que ele vai ser e quais novas informações a gente vai saber sobre esse update, tá bom? Então, essa live stream, eles têm inclusive o link aqui, tá? É pra essa live aqui, você já pode inclusive definir o lembrete pra live deles Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês Então vocês já podem ir lá, clicar nas notificações pra vocês receberem tudo Tá programado então pro dia 15 de novembro No meu horário tá 6 da manhã Isso significa que vai ser provavelmente às 8 horas da manhã BRT Eu não sei, provavelmente não vou conseguir trazer isso ao vivo pra vocês Mas na próxima segunda-feira, assim que a gente já tiver todas as informações Vocês sabem, vocês podem vir aqui no meu canal Eu vou fazer um resumo completo de tudo que a gente pode esperar Tá bom? Então é isso Eles já tinham falado sobre esse update chamado versão Z O update Z Numa live stream mais pro início do ano Eles falaram um pouco sobre isso, foi de uma live japonesa Então o que a gente sabe daquela live, galera É que a versão Z, ela vai ser atualizada ao longo do tempo Não vai ser tudo de uma vez A gente vai primeiro ter uma parte 1 E depois outras partes que vão chegar Eles não vão simplesmente atualizar o jogo pra uma coisa completamente nova Eu acho até que seria burrice eles fazerem isso Eles tem que ir testando, né? Esse é um jogo live, é um jogo gating Então eles precisam ir soltando algumas coisas importantes Depois atualizando algumas coisas melhores e tal Então a primeira parte já foi confirmada que vai sair já no inverno Inverno do Hemisfério Norte Então final desse ano, novembro, dezembro, janeiro Também é bem possível E a gente vai ter novos personagens que vão sair por causa desse update E eles vão incluir aí o Goku e Piccolo da luta contra o Raditz O Raditz durante a saga Sayajin Vocês podem até ver que os assets que eles estão usando nos posts sobre isso São assets aí logo do início da saga Z Quando, é, logo antes ou depois aí que o Raditz aparece na Terra E depois, claro, o Vegeta e o Nappa também, tá bom? Então, o que que isso deve significar pra gente, galera? E aí vai um pouco da minha opinião também A primeira coisa que eles vão fazer é começar a arrumar a casa Em algumas coisas específicas que são um pouco problemáticas hoje no jogo, tá bom? Eu já jogo o Dokkan, galera, há o que? Cinco anos Quatro e meio, cinco anos, tá? Então eu comecei a jogar a partir aí do segundo ano do Dokkan E foi pra mim muito fácil de entender o jogo Porque a gente tinha o que? Um ano de jogo As coisas eram bem simples Desde então, galera, começou a sair muita coisa, tá? Muitos updates aconteceram Eu já comecei a jogar quando o Hidden Potential tinha acabado de sair Então eu já tava meio que aprendendo sobre aquilo Mas, cara, quem entra hoje de paraquedas nesse jogo E deve ser o caso de muitos de vocês Que chegaram aí provavelmente esse ano ou ano passado Tem muita coisa pra fazer, cara Tem muito personagem free-to-play Tem muita coisa acontecendo o tempo todo E assim, não dá tempo pra você entender como tudo funciona, tá? Você, claro, vai acabar indo pra alguns youtubers, tá? Provavelmente vocês vieram também no meu canal por causa dos meus guias Porque sem alguns guias online vocês não tem muito como saber o que fazer, tá? O que é super ataque Como é que calcula dano Como é que o jogo faz aquilo ou aquilo outro Então, o grande problema do Dokkan hoje É como ele apresenta as coisas novas E as mecânicas já existentes pro jogador novato Então a primeira coisa que eles devem fazer É introduzir o jogo melhor, tá? Então provavelmente com esse Goku e com esse Piccolo Todo mundo que começar a jogar vai receber esses novos personagens E vocês vão passar por um tutorial no jogo, tá? Talvez eles mudem como quests hoje existem Pra uma coisa um pouco mais ligada à história Talvez eles façam primeiro uma história da saga Sayajin Em que você vai aí começar a enfrentar primeiro o Reddits, né? Ou o Piccolo E depois você vai enfrentar aí o Nappa e o Vegeta em diferentes batalhas E a cada nova batalha Eles vão introduzindo novas mecânicas, tá? Pra ajudar a galera nova a não cair fora Porque o que eles devem ter começado a perceber É que, beleza, a galera já antiga joga muito e gasta muito dinheiro Mas tem muita gente que começa a jogar Joga por um mês e cai fora, tá? Eu acho que o que eles chamam de churn Deve ser muito alto pra esse jogo Então eles precisam começar a juntar a galera por mais tempo, tá? Pra que a retenção do jogo seja mais longa Então eu acho, essa é a minha opinião Que eles vão começar por isso E aí existem algumas mecânicas específicas Que estão precisando de algum update, tá? A primeira delas é o sistema de amigos, tá? Os friend points que você usa aí pra fazer aqueles friend summons Pra conseguir os androids O Great Saiyan, man E por aí vai, tá? Então seria muito legal Se eles dessem uma mexida nisso aí Porque é muito frustrante hoje Pra quem joga Tanto pra quem é novato Quanto pra quem já joga há muito tempo Você vai lá e fala assim Cara, eu vou fazer um time revenge hoje Cara, eu vou fazer um time aqui muito legal Com Bardock Vai ser muito bacana Cara, eu tenho vários personagens Rainbow Star Puta, cara, eu vou testar Aí você vai Você vai tentar entrar na batalha Só que você precisa de um amigo Um líder de amigo Aí você nunca vai encontrar O líder que você quer Você nunca vai encontrar aquele Bardock Por que agora? Porque agora tá todo mundo usando o Godita Todo mundo mudou O personagem de amigo pra Godita Esse final de semana mesmo Tava tentando gravar o vídeo pra vocês Só com o time de Gotenks Não tinha ninguém Com um bom Gotenks Pra usar de líder Né? O líder personagem Youth Pedi pro pessoal do Discord Pra colocar o personagem pra mim Pra que eu pudesse usar É legal que, né? Você pode usar um sistema de amigos pra isso Mas você acaba engessando muito o jogo E pra galera nova Que talvez não tenha amigos Como é que você vai montar um time legal logo de início? Tá? Então Eu acho que eles precisam começar a mexer Nessas coisas meio que fundamentais do jogo Como os amigos que você vai usar E também como você vai introduzir o jogo Pra pessoas novas, tá? Porque muitos amigos meus Que eu tentei trazer pro jogo Jogaram, entenderam como ele funciona Mas falaram Cara, tem muita coisa pra entender Eu não tô curtindo E eles largam, tá? O jogo Então Eu acho que são essas duas coisas Que eles tem que começar a mexer E aí com o tempo Eles plantalizar o jogo Com algumas coisas que a gente sabe Que também não estão funcionando muito bem Tá? Uma delas é o torneio Tá? O World Tournament Tem que mudar Eles tem que trazer alguma coisa nova Mais desafiadora E que seja menos aí Que exija menos O grinding eterno Pra quem tem muito tempo Pra jogar durante o final de semana Tá? Então A gente sabe que tem várias coisas aí Que eles precisam mexer E eu quero agora saber de você Comenta aqui embaixo Quais são as suas expectativas E especulações Sobre o Update Z De novo Ele vai chegar só semana que vem Quer dizer A notícia sobre ele Vai só chegar semana que vem E aí a gente vai saber melhor Sobre como isso vai funcionar Eles provavelmente vão dar pra gente Um calendário De atualizações Tá? Então Ah, inverno A gente vai começar com isso Com o Onboarding Que eles chamam Que é a introdução do jogo E depois a gente vai Com o tempo Trazer coisas novas E vai mudar essas coisas aqui Tá bom? Então eu quero saber de você O que são essas coisas Que você acha Que eles vão mudar no jogo Você acha também Você discorda de mim? Você acha que Eles vão fazer outra coisa Agora no inverno aí Do Hemisfério Norte Será que eles vão trazer Coisas diferentes? Eu quero saber aí De vocês Então hoje galera É um vídeo Você vê Eu não mostrei nada Pra vocês aqui A gente só conversou Só falamos sobre Sobre o Dokkan Então claro que Durante essa semana A gente vai trazer Outros conteúdos aí Que estão saindo Mas hoje eu queria realmente Parar pra discutir Isso aqui com vocês Tá bom? Então não se esquece De deixar o like Aqui embaixo Assim que eu tiver Qualquer nova informação Você sabe Você pode vir aqui no canal Logo depois Dá um tempinho aí pra mim E eu vou lançar um vídeo Falando sobre aquilo Resumindo pra vocês Pra que todo mundo Possa entender Tudo isso um pouco melhor Tá bom? Então é isso A gente se vê Então na próxima Valeu! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON